Oi, DJ Mack, porra, o terrível, tá olhando o que, porra, tá reconhecendo não? DJ Mack, porra, seu puto, agora tu olhou diferente, né? Ele tá presente, porra, DJ Mack, o seu novinho predileto É que lembro com água de couve, providência reduto dos loucos De robocinho que a trova passou, hoje vem que a cara do que me mandou Relógio da Apple tá dando hip-hop, mini goiabada no plate da gló Trazando de puto os moleque devosta, horas fininha o dinheiro pra fora Cada novinha uma PCX, selfie no baile de iPhone X Morado no faixa preta é cria raiz, vai na favela, família feliz Os amigos de raça fechando as ades, ligo pra fora da nova S10 Disfarçado muito na régua, camisa de time e a Kenny no pé Elas não resistem a minha gló aqui na cintura, chama a atenção da chuca Elas querem fuder com os capuato, viaduro Elas querem fuder com os inguiça, viaduro Elas querem fuder com os capuato, viaduro Elas querem fuder com os inguiça, viaduro A água de bandida é pros amigos que vivem em conflito De passar da barricada é certo ter troca de tiro Mas em dia de lazer a tela, irmão, respeito é lindo Em função de via favela e os moradores sorrindo Tá tranquilo? Hoje rola baile E as mulher vem na tensão, tá propício pra sacanada Que é conflito de xereca, clima de homenagem Que é conflito de xereca, clima de homenagem Igual plantão na boca, putaria até mais tarde Que é conflito de xereca, clima de homenagem Não te amo, não te amo